Por séculos, monstros e homens viveram em mundos distintos. Até que um lugar... Que comida é essa? Tá me mordendo. É o menu degustação. Mudou tudo. Desculpa. É só inclinar a raquete na rebatida pra dar um efeito na bola. Viva! Meu medo! A linhagem dos Dráculas continua! Tem certeza que ele é vampiro? Olha o cabelo! Esse bichinho não é humano! De forma alguma. Valeu por ficar com o Denis pra gente viajar. Lembra como faz chamada de vídeo? Sim, com o celular, os botõezinhos e o suplício. Agora vamos ensinar esse moleque a virar monstro. Lobby, não tem espaço. Foi mal, amigo. Com o jeitinho, vai. O Frank vai ensinar como é que se assusta as pessoas. Frankenstein, você é demais. A gente pode fazer uma selfie. Ah, legal. Pode ser só de rosto? Fala sério. Descubra o que você precisa. Lobby, você tá legal aí fora? Ele tá bem. Ele é fofinho. Para encontrar o seu monstro interior. Sabe quem dá um jeito nesse moleque rapidinho? O Vlad. Sou muito jovem pra voar. Papel higiênico, falante? Essa é nova. Estão preparados pra isso? Ele tá pronto pra voar feito um vampiro. Eu erro. Não quero nem ver. Lá vamos nós. Não tá voando? Vai voar. Essa torre é alta. Por isso que é boa. Quero saber, ele não vai voar. De novo, de novo. Hotel Transilvânia 2. Desculpa, Blob. A gente queria ter te resgatado antes. Beleza, pessoal. Manda a pé. Como é que é? Mete o pé. Tá de zoeira. Breve em 3D.